Você do Vale do Arinos, do Sul do Pará, né, você que tá acompanhando em qualquer lugar do nosso Mato Grosso, querido, muito obrigado, viu? É mais um Mato Grosso da Sorte começando a partir de agora e o Tony já tá aqui comigo. Tony, bom dia, meu irmão. Bom dia, Micael, bom dia a você, bom dia a todos, seja bem-vindo, domingão todo especial pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, em todo o território do Mato Grosso, esse aquele abraço, especialmente pra você que comprou o Mato Grosso da Sorte, boa sorte, tá bom? Então, olha, meia-meia, tá? Trinta e quinze, dezenove e quarenta e um, pra você manter o contato aí com o Mato Grosso da Sorte, sempre horário comercial, tá, gente? Meia-meia, trinta e quinze, olha aí, dezenove e quarenta e um, tá aparecendo no rodapé do seu televisor, pra você que tá ouvindo pelo rádio também, tá? Não tá aparecendo, você tá ouvindo, beleza? É, 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 garoto. Lá na Sondel Braschetta, aí, localão, como é que você tá, tudo bem? Bom dia, bom trabalho pra você, garoto. Meu amigo professor, gente boa, gente da melhor qualidade. Professor, obrigado pelo convite, tá? Agradeço demais, bom dia pra você, tá? Bom trabalho, é, rapaz, que beleza, professor. O nosso timaço de cinegrafistas, é, rapaz, repórter cinematográficos, é, os melhores do Médio Norte desse Brasil inteiro, tá bom? Ô, sargentão, e aí, tudo beleza? Tudo tranquilo? Um abraço pra você, bom dia, bom trabalho. Meu amigo Adalberto Marques, o comentarista da Palavra Fácil, aquele abraço, bom dia. Gente boa, gente da melhor qualidade. Meus amigos, Mato Grosso da Sorte, e ó, no CPD, mais uma vez, Jennifer, bom dia pra você, bom trabalho, bom domingo. A nossa auditora independente, a doutora Janaína, bom dia, bom trabalho pra você também. E as nossas assistentes nesta balhante, domingo, domingão todo especial. Amanda, bom dia, Amanda, bom trabalho pra você, tá bom? É, e também com a gente, a Kimeli Kimeli, um abraço pra você, bom dia, bom trabalho, tá bom? Tudo beleza, tudo ok. Meus amigos, Mato Grosso da Sorte está no ar. É, rapaz, e hoje, fantástico, eu não me ganho a premiação. Verdade, hoje muitos prêmios pra você, e falando em prêmios, quem ganhou o prêmio no Giro do Dia, a gente vai conhecer agora. São 10 ganhadores dessa semana, de segunda a sexta-feira, é gente feliz, hein? Gira aí, professor! Ganhadores da Semana, do Giro do Dia, no Mato Grosso da Sorte. Felipe Alves da Silva e Deike Alves. Ganhadores da Gama, ambos de Sinop, ganharam 500 reais cada na segunda-feira, dia 18 de março. Na terça-feira, dia 19, os felizardos foram Keliane da Silva Vaz, de Sinop, e João Alves de Souza, de Colide. Paulo Fernandes da Silva, de Sinop, e Sanara Santos Vieira, de Paranaíta, ganharam 500 reais cada na quarta-feira, dia 20 de março. Já na quinta-feira, dia 21, quem faturou 500 reais cada foram Denilson José Sesi, de Carlinda, e Malene Meneghini, de Sinop. E quem cestou legal com o Giro do Dia foi Gardênia Luna, de Peixoto, de Azevedo, e David Maciel Gomes, de Sorriso, com 500 reais cada no bolso, dia 22 de março. Mato Grosso da Sorte, ficou ainda mais fácil ganhar. Mato Grosso da Sorte Parabéns aos 10 ganhadores do Giro do Dia, de segunda a sexta-feira dessa semana que passou aqui. E agora na próxima semana tem mais Giro do Dia, começando amanhã. E você, de repente, pode aparecer no domingo que vem aí entre os ganhadores, né? Tomara que sim, viu? Tony, tudo pronto aí para o sorteio do primeiro prêmio hoje? Tudo ok, meu cara? Me caiu bolinhas do 1 ao 60. E agora nós vamos pegar a autorização para início do sorteio com a nossa auditora independente, a Janaína Valéria. O sorteio está autorizado? Autorizado. Podemos começar mais um Mato Grosso da Sorte. Boa sorte para você de casa, hein? É hora do nosso primeiro prêmio, tem grana para você. Gira aí, professor! No primeiro prêmio de hoje, tem 5 mil reais em dinheiro para você ganhar. No primeiro prêmio, boa sorte. Boa sorte para você, meninas. Bolinhas no Globo, por gentileza, desta manhã de domingo. Domingão todo especial. Para você que está com a gente, aquele abraço. Meu caro amigo, você que está com a gente em todo o território matogrossense. Aos amigos da região do Araguaia, aquele abraço. Mas antes, eu vou mandar um abraço todo especial para o Luan, que é representante também do Mato Grosso da Sorte. Ó, Luan, através do 66996-421-21, tá? O Luan, que é representante do Mato Grosso da Sorte na minha querida cidade de Sinop. Tá bom? Aquele abraço para você, Luan. Gente boa, gente da melhor qualidade. É, meus amigos. Olha, gente, aquele abraço, meu amigo. Pica-pau encolhida. Alô, pica-pau pessoal encolhida. Aquele abraço. A Vilma em Paranaíta. Aquele abraço, Vilma. Tevei, meu amigo, Aguinaldo Miranda da Tem FM. A Cirlene, Alta Floresta e meu amigo Luiz Oliveira. Aquele abraço. Amanda, liga o Globo por gentileza. Vamos nessa. É o Mato Grosso da Sorte para você, meus amigos. Valendo 5 mil reais na manhã deste domingão. Mark 6, eu disse 6. Para você que chegou agora. Ei, aquele abraço. Mark 59, eu disse 59. Um abraço para o meu amigo Roberto do Boa Esperança em Sinop. Mark 15, eu disse 15. É o Mato Grosso da Sorte para você. Mais um quentinho chegando, Mark. 39, eu disse 39. Alô, J. Simpson. Ei, em ver aquele abraço tropical FM. Mark 30, eu disse 30. Alô, meus amigos de Feliz Natal. Alô, Tareco. Alô, Vale FM. Mark 2, eu disse 2. Ei, para você que chegou agora. Olha o visão notícias.com.br. Alô, Ed, aquele abraço. Mark 25. Eu disse 25. Um abraço para o meu amigo João Batista, o Sidney, o Leandro e todo o Timar sem Cláudio. Aquele abraço da Nativa. Mark 60, eu disse 60. Para você que está chegando agora, aquele abraço. Mark 8, eu disse 8. É o Mato Grosso da Sorte. Ficou mais fácil ganhar. Mark 18, eu disse 18. Com o 18, são 10 bolas soltadas. Está só começando, Tony. Olha só que beleza, meu cara. Me caiu mais um quentinho. Chega no Mark 34. Eu disse 34. Um abraço para o meu amigo Pussuca, da minha querida cidade de Itaúba. Alô, Castanho FM. Mark 31. Eu disse 31. Um abraço para a Simone, representante do Mato Grosso da Sorte, na minha querida cidade de Mato Mato Grosso da Sorte. Mark 56. Eu disse 56. Em Mato Pá tem a TV Ouro Minas. Mark 32. Eu disse 32. É o Mato Grosso da Sorte para você. Mais um chegando. Mark 35. Eu disse 35. Em Peixoto tem o Dave, tem a Noemi, a Maixinha, a TV Mirage. Aquele abraço. Mark 33. Eu disse 33. É o Mato Grosso da Sorte para você. Mais um quentinho chegando. Mark 14. Eu disse 14. Um abraço aos amigos de Guarantã do Norte. Alô, Vitinho. Alô, alô, Renan. Aquele abraço, garotos. Mark 16. Eu disse 16. É o Mato Grosso da Sorte para você. Mais um chegando. Mark 4. Eu disse 4. E da minha querida cidade de Marcelândia, está ele G10. Aquele abraço. Sejão, um abraço para vocês. Mark 37. Eu disse 37. É o Mato Grosso da Sorte. Com o 37, são 20 bolas sorteadas. Está ficando bom, Tony. Olha só, meu cara. Me caiu mais um quentinho. Chegando. Mark 58. Eu disse 58. Olha, daqui a pouquinho tem uma Fiat Strada, hein, gente. Daqui a pouquinho. Mark 3. Eu disse 3. É o Mato Grosso da Sorte para você. Mais um chegando. Mark 26. Eu disse 26. Um abraço para o Ney. Na minha querida cidade de Juína. Alô, Juína. Aquele abraço. Boa sorte. Mark 48. Eu disse 48. Aquele abraço para vocês. Mais um chegando. Mark 10. Eu disse 10. Um abraço para o Alisson, supervisor do Mato Grosso da Sorte. Na região do Araguaia, em Confresa. Mark 50. Eu disse 50. É o Mato Grosso da Sorte para você. Mais um quentinho. Chegando. Mark 42. Eu disse 42. Aquele abraço. Boa sorte. Mark 53. Eu disse 53. E o homem chegou. Que beleza. Alô, o som. Aquele abraço. Mark 23. Eu disse 23. É o Mato Grosso da Sorte para você. Mais um chegando. Mark 45. Eu disse 45. Com o 45, são 30 bolas sorteadas. Boa sorte para você. Que beleza, meu caro. Me caiu mais um quentinho. Chegando. Mark 52. Eu disse 52. Um abraço para o Gleides, a Soraya, em Sorriso. Mark 21. Eu disse 21. Para você que está em sinop através da Real TV. Aquele abraço. Mark 47. Eu disse 47. Meus amigos, é o Mato Grosso da Sorte para você. Mais um chegando. Mark 27. Eu disse 27. Alô, Salvador. Alô, Rose Juara. E todo o vale do Arinos. Mark 7. Eu disse 7. Ei, valendo 5 mil reais na manhã deste domingão. Mark 11. Eu disse 11. Opa, opa. 36 bolas sorteadas. E agora a gente já consegue perceber ali, ó. Que tem um bilhete na expectativa de ganhar, Tony. Ou seja, o coração já bate forte. É o Mato Grosso da Sorte para você. Mark 55. Eu disse 55. 37 bolas sorteadas. E nós já temos 7 bilhetes. 7 pessoas que podem ganhar, Tony. Olha só que beleza, meu caro. Me caiu. Boa sorte para você. Boa sorte, Norte de Mato Grosso. Boa sorte. Estudo para Mark 12. Eu disse 12. 38 bolas sorteadas. E aumentou um pouco mais a expectativa. São 9 pessoas que podem ganhar, Tony. Olha só que beleza. É o Mato Grosso da Sorte para você, meus amigos. Boa sorte. Quem sabe agora correndo atrás da emoção. Mark 17. Eu disse 17. Saiu. Saiu. Um só ganhador. Ganhou sozinho. Sozinho, Tony. Que beleza, meu caro. Me caiu. Aquele abraço para você que está com a gente. A partir de agora. Aquele abraço todo especial para você. Olha. As emissoras de rádio. As nossas plataformas digitais. E também as emissoras de TV. Aquele abraço todo especial. Um só ganhador. Olha que bacana. 39 bolas sorteadas. Tá bom, gente? Um só ganhador. Leva para casa aí. 5 mil reais. Que beleza. Então, bolas sorteadas. Chegou a hora da conferência. Para você que está pelo rádio, pela TV. Aquele abraço. Tá, gente? Saiu o 2, o 3, o 4, o 6, o 7, o 8 e o 10, tá? Saiu o 11, o 12, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18. Saiu o 21, o 23, o 25, o 26, o 27, o 30. Saiu o 31, o 32, o 33, o 34, o 35, o 37, o 39. Saiu o 42, o 45, o 47, o 48 e o 50. Saiu o 52, 53, 55, 56, 58, 59 e o 60. Tá bom, gente? 39 bolas sorteadas. Um só ganhador. Leva para casa aí. 5 mil reais na manhã deste domingão. Todo especial. O número do bilhete. 518.198. É o número, tá bom? Ele é Hilton. Ele é Hilton. Ele é da cidade de Peixoto. E quem vendeu é a... Baixinha. Baixinha. Alô, Peixoto. Aquele abraço aos amigos. Ó, os números deste bilhete tá aí no rodapé do seu televisor, tá bom? Um abraço pessoal de Peixoto. Ele abraça os amigos da TV Mirage, né gente? TV Mirage. Aquele abraço. E agora, meu caro professor. Ganhadores, na semana passada, gira, professor. Bom, e nós estamos aqui com ele, ó. O ganhador de 5 mil reais do Mato Grosso da Sorte, José Paulo Moura. Como você ficou sabendo que tinha ganho, José? Bom dia. Ah, eu fiquei sabendo lá em Cuiabá, que eu tinha ido pra Cuiabá. Minha esposa ligou pra mim, né? Falou que tinha uma surpresa. Que surpresa boa, José. Surpresa boa dessa, hein? Você comprou o seu bilhete premiado ontem? Eu comprei com a Flavinha. E aí? E o que você vai fazer com os 5 mil reais? Rapaz, eu queria fazer um monte de coisa, mas a mulher já quer uma geladeira. Já tem um destino pra ele. É, quem manda, né? Tá certo. E você recomenda ao público que tá te assistindo a fazer a compra do Mato Grosso da Sorte? Com certeza. Pode comprar. Quem não compra, ele não vai ganhar. Só ganha quem compra. Mato Grosso da Sorte. Beleza, né, gente? Um abraço aí, ganhadora semana passada. Só pra você que tá ligado com a gente, ó. O pessoal aqui da redação tomando um cafezinho, aquele cafezinho tradicional. É bem feito, ó. Que beleza, hein? Parabéns pra quem fez o café, tá bom? Meu caro, me caiu tudo ok para o segundo prêmio de hoje, meu garoto? Tudo pronto, tudo certinho. Bolinhas de 1 a 60 no nosso expositor. É hora do segundo prêmio de hoje. Gira aí, professor! Atenção, você pode ganhar agora 5 mil reais em dinheiro no segundo prêmio. Boa sorte! Vamos lá, meninas bolinhas do Expositor no Globo, porque agora é a hora do sorteio do segundo prêmio de hoje. 5 mil reais em dinheiro pra você, meu amigo, minha amiga. E olha só, você que quer ser um vendedor do Mato Grosso da Sorte na Avenida Júlio Campos, no Centrão de Sinop. Grande movimentação, você vai conseguir ter uma venda muito boa. Entra em contato com o Dirceu, tá? Fale com o Dirceu. O telefone tá na tela, ou se você estiver ouvindo pelo rádio, 999-7271-99. Pode ligar agora, pode falar com ele. Diz que o churrasco já tá saindo. 999-7271-99. Fala que você quer ser vendedor na Júlio Campos, tá? Vendedor do Mato Grosso da Sorte. E o cafezinho do Tony, hein? Cafezinho do Tony é 5 quilos de café e meio quilo de açúcar, meu amigo. Eu vou te falar. Ei, meu amigo, vamos lá. Amanda, o povo manda você ligar. O Globo tá valendo agora 5 mil reais, papai. É hoje que você vai ganhar. E a Valdete tá de férias, hein? A Valdete não volta nunca. Vai marcando mais um 49. O primeiro, na verdade, né? 4, 9, 49. Vai marcando aí. Tá chegando mais um, é o 28. 2, 8, 28. Vai marcando o 28. Alô, Camping Clube. Alô, Alto da Glória. Aquele abraço, marque 15. 1, 5, 15. Vai marcando o 15. É Sinop ligada com a gente. Boa sorte. Marque 30. 3, 0, 30. Vai marcando o 30. Alô, alô, povo de Guarantã. Alô, Vitinho. Alô, Renan. Aquele abraço, marque 24. 2, 4, 24. Vai marcando o 24. Tá chegando mais uma pra você. É o 40. 4, 0, 40. É, o Ursão tá na área. E a picanha já tá no jeito, hein? Ei, meu amigo. Marque 3. É o número 3. Vai marcando o 3. É daqui a pouquinho. É dois tombos nela só. Marque 20. 2, 0, 20. Vai marcando o 20. Marcou aí. Então tá bom demais da conta. Marque 6. Meia, 12 e a 6. Alô, povo de Colíder. Alô, pica-pau. Aquele abraço, meu irmão. Marque 53. 5, 3, 53. Olha só, meu caro. Me caiu nesse exato momento. São 10 bolas sorteadas. Um abraço pro gringo e a Ivonete em Cachoeira da Serra, no estado do Pará. É o sul do Pará com a gente. Vai marcando mais uma. É o 38. 3, 8, 38. Vai marcando o 38. Alô, alô, Peixoto. Alô, Matupá. Boa sorte também. Marque 33. 3, 3, 33. Vai marcando o 33. É Mato Grosso da sorte. Ficou mais fácil ganhar. Marque 4. É o número 4. Vai marcando o 4. Muita sorte, meu amigo, minha amiga. Vamos nessa. Acredite. Marque 36. 3, 6, 36. Vai marcando o 36. Alô, alô, meu amigo Alcione. Vendedor pé quente. Aquele abraço. Marque 34. 3, 4, 34. Boa sorte. É Mato Grosso da sorte. Hoje tem uma estrada a zero quilômetro pra você. Marque 57. 5, 7, 57. Um abraço pra quem tá no YouTube aí do Mato Grosso da sorte acompanhando a gente. Marque 37. 3, 7, 37. É o seu Mato Grosso da sorte. Aqui ficou mais fácil ganhar. Marque 59. 5, 9, 59. E o comentarista da palavra fácil, hein? Vou te falar uma coisa. Marque 29. 2, 9, 29. É o homem do marketing. É o homem que consegue o apoio. Marque 48. 4, 8, 48. Olha só, meu caro. E caiu nesse exato momento. São 20 bolas sorteadas. Um abraço para o Jean. representante do Mato Grosso da sorte da minha querida cidade de Vila Rica, na região do Araguaia. Alô, alô, povo de Confresa. Aquele abraço também. Marque 14. 1, 4, 14. Vai marcando 14. Boa sorte, meu amigo. Minha amiga. Marque 9. Boa sorte. É o número 9. Vai marcando 9. Muita sorte pra você. Alô, alô, Alta Floresta. Alô, Luiz Oliveira. Aquele abraço. Marque 51. 5, 1, 51. Vai marcando 51. Alô, povo de Juara. Boa sorte. Alô, Juína. Marque 55. 5, 5, 55. Um abraço aos amigos de Marcelândia. Alô, G10. Alô, Serjão. Alô, vendedores. Marque 11. 1, 1, 11. Vai marcando 11. Marcou 11. Então tá bom demais. Tá chegando mais uma. 52. 5, 2, 52. Vai marcando 52. Alô, alô, Sorriso. Alô, Gleidson. Aquele abraço, meu irmão. Marque 50. 5, 0, 50. Vai marcando 50. Ainda hoje, uma Fiat Estrada novinha. Novinha pra você. Marque 27. 2, 7, 27. Marcou? Então tá bom demais. Alô, Barra do Garças. Alô, Zé Carlos Araújo. Boa sorte pra Barra e região. Marque 18. 1, 8, 18. É Barra do Garças. Pontal do Araguaia. Ara Garças também. Marque 19. 1, 9. 19, Tony. Olha só, meu cara. Me caiu neste exato momento. São 30 bolas sorteadas. Um abraço para o Hilário. Representante do Mato Grosso da Sorte na região de Compresa. Lá no Araguaia. Aquele abraço, Hilário. SBT. Vamos que vamos. Tá chegando mais um. É o número 5. Vai marcando o 5 aí. Marcou? Alô, alô, meus amigos de Cloud. Alô, meu amigo Sidney. Aquele abraço. Marque 16. 1, 6, 16. Um abraço para o grande João Batista também. Meu amigo Leandro. Os amigos da Rádio Nativa. Marque 21. 2, 1, 21. Vai marcando o 21. Boa sorte para você que está em Feliz Natal também. Alô, Tareco. Aquele abraço. Vai marcando o 26. 2, 6, 26. Vai marcando o 26. Alô, Vera. Alô, Santa Carmen. Alô, J. Simpson. Marque 8. É o número 8. Vai marcando o 8. É hoje que você vai ganhar, viu? Marque 17. 1, 7, 17. Opa. Opa, 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 meu cara, me caiu. Olha que beleza. 36 bolas sorteadas, meu garoto. Duas pessoas na expectativa. Duas pessoas que podem ganhar agora. Será que vai ser agora? Está chegando o marque 22. 2, 2, 22, Tony. Olha só, meu cara, me caiu. São 37 bolas sorteadas, 5 pessoas na expectativa. Ou seja, o coração bate forte, o coração bate acelerado. Mato Grosso da sorte. Aqui ficou muito mais fácil ganhar. É o seu Mato Grosso da sorte. Está chegando mais uma, Marque. 41. 4, 1, 41, Tony. Olha, meu cara, o Vicaíl está ficando bom, hein? Ó, 38 bolas sorteadas, tá bom? 6 pessoas na expectativa. 6 pessoas. Coração está batendo forte. Coração está batendo acelerado. 6 pessoas que podem ganhar. Marque 25. 2, 5, 25, Tony. Olha só, meu cara, o Vicaíl, 39 bolas sorteadas. 9 pessoas na expectativa. Ou seja, a emoção tomando conta. É o Mato Grosso da sorte, meu garoto. É o Mato Grosso da sorte ao vivo para todo o Brasil e o mundo. Vai marcando 32. 3, 2, 32, Tony. Não. Olha só, meu cara, o Vicaíl. 40 bolas sorteadas. 16 pessoas por uma bola. Ou seja, correndo atrás da emoção. Você estava esperando por esse dia. Você está na expectativa. Você pode ganhar agora. Está chegando ela, marque 7. É o número 7, Tony. Oh, meu cara, o Vicaíl, saiu, saiu. Um só ganhador. Não tem divisão. Ganhou sozinho ou sozinha. Porque a gente vai conhecer agora. O ganhador ou a ganhadora de 5 mil reais no sorteio do segundo prêmio desse domingo, dia 24 de março, né? Vamos para a conferência. 41 bolas sorteadas. Saiu um só ganhador. Não tem divisão. Vai ficar com 5 mil reais, né? E as bolas sorteadas foram o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Saiu o 11, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18, o 19. E o 20. Saiu o 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29. E o 30. Saiu o 32, 33, 34, 36, 37, 38 e o 40. Saiu o 41, 48, 49. E o 50. Saiu o número 51, 52, 53, 55, 57. Saiu o 59. 41 bolas sorteadas. Um só ganhador. Não tem divisão. Agora na tela do Mato Grosso da Sorte. A Jenny aqui no nosso CPD, a nossa auditoria acompanhando. Tá na tela aí, gente. O número do bilhete é o 18.752. 18.752. E a Vanessa Santana de Oliveira. Sabe de onde? É de Novo Horizonte do Norte, Mato Grosso. Mas comprou em Juara, né? A vendedora ali é Sidivania. Acho que é isso, né? Acredito que seja isso o nome da vendedora. Então, a Vanessa é de Novo Horizonte. Tony conhece lá, né, Tony? É a cidade simpatia. A cidade simpatia. Comprou em Juara, né? O bilhete é de Juara, mas ela é de Novo Horizonte do Norte. Um abraço aos amigos aí de Novo Horizonte. A Vanessa Feliz da Vida com 5 mil reais agora na conta, né? Já pensou? É o Mato Grosso da Sorte. E agora é hora de conferir mais uma história feliz, mais ganhadores na tela do Mato Grosso. Gira aí, professor! Olá, me chamo Viviane de Santos Freitas. Com o Mato Grosso da Sorte e vai chegar o seu dia ainda, hein? Tem que acreditar em comprar o seu bilhete premiável. Falando nisso, você tem chance agora. O grande prêmio de hoje é uma Fiat Strada novinha, novinha. Tony, tudo pronto para o sorteio do terceiro prêmio? Ok, meu caro, me caiu tudo ok. Gira aí, meu caro professor! No terceiro prêmio de hoje, tem uma picape Fiat Strada zero quilômetro ou noventa mil reais em dinheiro para você ganhar. No terceiro prêmio, boa sorte! Vamos lá, meninas, bolinhas do Expositor no Globo, porque agora é hora do sorteio do grande prêmio de hoje, né, meu amigo Tony? Que beleza, ó, Micael. Deixa eu mandar um abraço para o Wilson, que é representante do Mato Grosso da Sorte na região do grande São Cristóvão e Sinop. E você pode manter o contato com o Wilson agora, tá? O Wilson está mudando a churrasqueira de lugar, mas ele atende, tá? Ó, 66-992-5022-36. No repeteco, 66-992-5022-36. Rolou, Wilson! Você sabia que o Wilson é torcedor do Vascão da Gama? É do Vascão, rapaz! Do Vascão que tomou uma piaba do Nova Iguaçu, hein? Ficou ruim para o Vasco esse negócio, hein? E você que quer ser um vendedor na Avenida André Maggi, mais uma das avenidas mais movimentadas de Sinop. A gente percebe o grande movimento, o crescimento da André Maggi. Fale com o Josivan. Fale com o Josivan no 99611-6816. 99611-6816. Um abraço ao nosso amigo Josivan. Amanda, vamos na dobradinha, hein, Tony? Eu e Tony, Tony e eu, a partir de agora. O povo manda você ligar o Globo e está valendo agora. Uma fia de estrada ou 90 mil reais em dinheiro. É hoje que você vai ganhar. Mark 24. 2, 4, 24. Beleza, meu cara. Me caiu mais um quentinho. Chegando o Mark 14. Eu disse 14. Está chegando mais uma. É o Mato Grosso. É o sul do Pará com a gente. É o Mato Grosso da Sorte. Mark 4. É o número 4. Vai marcando o 4 aí, Tony. Que beleza. É o Mato Grosso da Sorte. Um abraço para o Jean e para a Simone em Vila Rica. Aquele abraço. Mark 12. Eu disse 12. Um abraço aos amigos de União do Norte acompanhando a gente. Mark 30. 3, 0, 30. Boa sorte. É o Mato Grosso da Sorte. Para você, mais um quentinho. Chegando o Mark 50. Eu disse 50. Um abraço aos nossos amigos de União do Sul também que acompanham o Mato Grosso da Sorte pelo nosso canal no YouTube. Mark 47. 4, 7, 47. Que beleza. Mais um quentinho. Chegando o Mark 13. Eu disse 13. Alô, alô, Lucas do Rio Verde. Alô, Paulo. Alô, Isa. Aquele abraço. Mark 56. 5, 6, 56. Olha só que beleza. É o Mato Grosso da Sorte para você. Mais um quentinho. Chegando o Mark 7. Eu disse 7. E o Sargentão está na área, hein? Olha aí, ó. 10 bolas sorteadas com 7. Está só começando, Tony. Olha só que beleza, meu cara. Me caiu mais um quentinho. Chegando o Mark 5. Eu disse 5. É, e o Ursão está se alimentando. Alimentando a sua barriguinha, meu amigo. Mark 22. 2, 2, 22. E beleza. É o Mato Grosso da Sorte para você. Mais um quentinho. Chegando o Mark 52. Eu disse 52. É a fome, meu amigo. A fome quando chega e aperta não tem o que fazer. Mark 49. 4, 9, 49. E aquele cafezinho que ele está tomando é original. Mark 28. Eu disse 28. Eita, rapaz. Esse café eu vou te falar, meu amigo. Mark 39. 3, 9, 39. Esse é o Mato Grosso da Sorte para você, meus amigos. Boa sorte. Alô, Douglas. Alô, Nova Mutu. Mark 36. Eu disse 36. Vamos que vamos. É o grande prêmio de hoje. Imagina você na sua estrada. Zerinho, zerinho. Mark 6. Meia, dúzia, seis, Tony. Olha só que beleza. Alô, Roberto do Boa Esperança. Aquele abraço, meu garoto. Mark 38. Eu disse 38. Grande, Roberto e família. Aquele abraço. Vamos que vamos. Mark 29. 2, 9, 29, Tony. Olha só, meu caro. Me caiu neste exato momento. 20 bolas sorteadas, meu garoto. Está chegando mais uma. Mark 35. 3, 5, 35. Vai marcando 35. Olha, pelo... Aquele abraço aos amigos do visão notícias.com.br. Alô, Eder. Mark 16. Eu disse 16. É, o Eder Tobata, rapaz. O homem está aqui. Mark 26. 2, 6, 26. Olha só que beleza. Um abraço aos amigos da Rádio Mega. Sua Rádio Web. Aquele abraço. Mark 3. Eu disse 3. É o nosso amigo Milton, né? Está por lá. Aquele abraço para o Milton. Mark 57. 5, 7, 57. Esse é o Mato Grosso da Sorte. Uma Fiat Estrada para você. Mark 46. Eu disse 46. É uma Fiat Estrada. O 90 mil reais para melhorar a sua vida. É o Mato Grosso da Sorte. Mark 18. 1, 8, 18. Marcou aí. Então está bom demais. Que beleza, meus amigos. Para você que está chegando agora em Sinop. Aquele abraço. Mark 2. Eu disse 2. Vamos que vamos. Aqui ficou mais fácil ganhar. É o seu Mato Grosso da Sorte. Mark 10. É o número 10. Marcou aí. Que beleza. Mais um Quentinho chegando na molhada. Esse domingão. Mark 27. Eu disse 27. E nesse momento com 27. São 30 bolas sorteadas. Um abraço ao Celsinho do Sopão. Jarrão está mandando também. Que beleza, meus amigos. É o Mato Grosso da Sorte. Mark 53. Eu disse 53. Está chegando mais uma Quentinha. É o seu Mato Grosso da Sorte. É o grande prêmio de hoje. Mark 45. 4, 5, 45. Ursão gostou do café, rapaz. É mais um. Que beleza. Alô, meus amigos. Mark 34. Eu disse 34. Já são 10 copos de café que só o Ursão tomou sozinho. Mark 59. 5, 9, 59, Tony. Que beleza, meu cara. Me caiu mais um Quentinho chegando. Mark 25. Eu disse 25. É, opa. Olha só, Tony. A emoção começa a partir agora. Já tem uma pessoa na expectativa de ganhar. 35 bolas sorteadas. Um bilhete que pode ganhar agora, Tony. Que beleza, um abraço para o meu amigo José Carlos Araújo na minha querida cidade de Barra do Garças. Aquele abraço é o Mato Grosso da Sorte para você, meus amigos. Aquele abraço, boa sorte. Mark 44. Eu disse 44. 36 bolas sorteadas. Continua tudo igual. O mesmo bilhete na expectativa de ganhar, Tony. Que beleza. Um abraço para o Danilo em Teca Nova do Norte. Aquele abraço. É o Mato Grosso da Sorte. Alô, Zeta Quara. Boa sorte. Mark 60. Eu disse 60. 37 bolas sorteadas e agora aumentou a disputa. São dois, hein? Dois bilhetes. Duas pessoas com o coração batendo lá em cima, Tony. É o Mato Grosso da Sorte. Meus amigos, aquele abraço, boa sorte. Quem sabe agora? Correndo atrás da emoção. Mato Grosso da Sorte. Ficou mais fácil ganhar. Mark 31. Eu disse 31. 38 bolas sorteadas. Olha só como é que está agora. 5 pessoas. 5 bilhetes que podem ganhar, Tony. Que beleza. Quem sabe agora, meus amigos, boa sorte para você. Boa sorte. É o Mato Grosso da Sorte para você. Da molhão deste domingão. Mark 37. Eu disse 37. Aumentou a expectativa. 39 bolas sorteadas. 7 pessoas que podem ganhar agora. Imagina como é que está o coração dessas pessoas, hein, Tony? Olha só, meu caro. Me caiu aquele abraço para você em todo o território. Mato Grosso tem esse boa sorte. Quem sabe agora? A emoção vai tomando conta do Mato Grosso da Sorte, meus amigos. É uma Fiat Strada. Nesta manhã de domingo, Mark 54. Eu disse 54. 40 bolas sorteadas. E agora são 17 pessoas que podem ganhar. Por isso que a gente fala, com o Mato Grosso da Sorte, ficou mais fácil ganhar. Será que vem agora, Tony? A emoção vai tomando conta, meus amigos. É o Mato Grosso da Sorte para você. Boa sorte. Quem sabe agora? É o Mato Grosso da Sorte para você. Mark 21. Eu disse 21. 41 bolas sorteadas. Haja coração, meu amigo, minha amiga. Olha lá, 33 pessoas que podem ganhar agora. É o Mato Grosso da Sorte, meu irmão. Que beleza. Boa sorte para você em todo o território matogrossense. É o Mato Grosso da Sorte para você. Corrindo atrás da emoção. É uma Fiat Strada. Alô, meus amigos. Mark 8. Eu disse 8. 42 bolas sorteadas. E agora é incrível. Olha só, quanta gente com a chance real de ganhar. Nós temos agora 63 pessoas no Mato Grosso ou no sul do Pará. Com a chance de ganhar nesse momento. Faltando só um número na expectativa de ganhar. Tem mais gente na expectativa do que bolas sorteadas, Tony. Que beleza, meus amigos. Quem sabe agora? O coração bate forte. O coração está acelerado. É uma Fiat Strada. Meus amigos, Mark 42. Eu disse 42. Saiu. Saíram 5. 5 ganhadores do Mato Grosso da Sorte. Isso é bom demais, meu amigo. É mão cheia, ó. 5. 5 ganhadores. A gente fica daquele jeito. Já pensou? 5 pessoas que vão dividir 90 mil de cabeça. Eu não sei fazer a conta agora, mas o Tony sabe, né? O Tony... Você sabe, Tony? Tem um amigo nosso que sabe. Olha, olha. O coração já mandou. Você sabe fazer a conta de cabeça? Quanto que é? 18 mil, né? Você tem certeza? Tem certeza? Ele fez o Mobral. Fez o Mobral. Ele sabe, exatamente. Vamos para a conferência. 43 bolas sorteadas. 5 ganhadores. É lógico que o nosso sistema já vai nos ajudar, mas vamos tirar a prova real daqui a pouquinho. Mas eu confio nele. Eu confio nele. Ele é estudado. 43 bolas sorteadas. 5 bilhetes premiados aqui. 5 ganhadores. Vão dividir 90 mil, hein? Está fácil. A conta está fácil. Vamos para a conferência. Saiu o número 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 10. Saiu o 12, o 13, o 14, o 16, o 18, o 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e o 30. Saiu o número 31, 34, 35, 36, 37, 38 e o 39. Saiu o número 42, 44, 45, 46, 47, 49 e saiu 50. Saiu o 52, 53, 54, 56, 57, 59 e o 60. 43 bolas sorteadas. 5 ganhadores. Jenny, no nosso CPD. Vamos começar a divisão aí. Vamos conhecer os ganhadores. Vamos saber se o matemático é o mesmo. É agora na tela do Norte. Exatamente. Está certinho, né? Está certinho. O homem é especialista. É o Murção. 18 mil reais para cada um. Primeiro bilhete na tela. O 7.684. É Antônio ou Antônio? Fiquei na dúvida agora. Acho que é Antônio. Antônio, né? Acho que é Antônio da cidade de Peixoto. Olha a baixinha aí, ó. Vendedora pé quente. Ô, baixinha. Você está pé quente hoje, hein? 18 mil reais para o Antônio. Então, bilhete 7.684 de Peixoto. É o primeiro ganhador que nós estamos mostrando. Tem mais quatro ainda. São cinco ganhadores cada um. levando 18 mil reais. Na tela, vamos para o segundo ganhador agora, mostrando para você. O bilhete é o 15.957. 15.957 é Luan Gabriel. Ele é de Vila Rica, né? Um abraço aos amigos de Vila Rica. E ele ganhou 18 mil reais em dinheiro também. Luan Gabriel. Vamos lá. Vamos girando ou não? Vamos mostrando agora o terceiro ganhador. Mais 18 mil reais em dinheiro. É Neide Soares. O número do bilhete? 24.387. 24.387. Neide Soares. Vendedora é a Irene. Ela mesma? Será que é o mesmo nome ali? É Neide, não. Não é o mesmo nome, não. É Irene Soares e a ganhadora é a Neide Soares, né? É que é a mesma letra que foi preenchido, né? Está aí 18 mil reais então para Neide Soares. Vamos lá. Vamos lá para mais um ganhador. Esse aqui é o quarto, né? Quarto ganhador. Ozeias Dantas da Silva. O número do bilhete? 159.502. Ele é da capital, Cuiabá. Comprou pelo aplicativo do Mato Grosso da Sorte. Ganhou 18 mil. Alô, alô, Ozeias. E agora mostrando o último ganhador ou ganhadora dos cinco ganhadores. É da cidade de Sinop. Comprou pelo aplicativo. O número do bilhete? 652.749. Eriton Rafael de Oliveira. Da piedade deve ser, né? E os números, só lembrando, os números que fazem parte de cada um dos bilhetes sempre aparecem no canto direito abaixo aí da sua TV. Você pode acompanhar, tá? Está aí. Os cinco ganhadores. Fechou? Está certa a conta, né? Cada um ganhando 18 mil reais aqui no nosso Mato Grosso da Sorte. É bom quando bastante gente ganha, né? A gente fica mais feliz ainda, com certeza. São cinco pessoas que esses 18 mil reais aí, esses 18, vão fazer a diferença aí, neste momento, de cada uma dessas pessoas. E muito obrigado a você que compra sempre o bilhete premiável Mato Grosso da Sorte, né? É hora de conferir mais história feliz, mais ganhadores. Gira aí, professor! E hoje nós estamos chegando aqui no município de Cláudia para falar de coisa boa. É claro, Mato Grosso da Sorte. Mato Grosso da Sorte vem premiando muita gente e hoje chegou a vez o seu Donizete. Seu Donizete Firmino, comprador aí do Mato Grosso da Sorte, comprou e dessa vez levou. Seu Firmino, hoje o senhor faturando aí um prêmio no Mato Grosso da Sorte. É, com certeza, né, Sine? Veio numa hora boa, né? O senhor faturou aí o prêmio, o terceiro prêmio, que era 75 mil reais, mas dividiu com outras duas pessoas. Então vai levar 25 mil reais. Já sabe o que vai fazer com o dinheiro? Ô, já sei, opa. Pagar um pouco das contas, né, e o resto eu vou dar um ajeitado no barraco. Mato Grosso da Sorte Aqui é o André Batista Cavaleiro, ganhador junto com mais duas pessoas do Mato Grosso da Sorte. Fico muito feliz por ter ganhado 25 mil reais e vale a pena comprar. Mato Grosso da Sorte sempre fazendo as pessoas felizes. Muito obrigado aí, galera. Mato Grosso da Sorte Alô, pessoal, sou o Clóvis Soares da Silva, morador de Sinop. Sou do bairro do Adriano Leitão. Ganhei o terceiro prêmio e dividi o terceiro prêmio, ganhei 25 mil reais. Acredito você também, tua sorte vai chegar. Olha aí, estamos aqui na belíssima cidade de Matupá. No último final de semana, o Chevrolet Onix foram três ganhadores. Teve ganhador na cidade de Matupá, teve ganhador na cidade de Cláudia e teve ganhador na cidade de Sinop. E pra você ter uma ideia, o ganhador da cidade de Sinop comprou através do WhatsApp, fez pagamento via pico com o seu João, que é vendedor aqui na cidade de Matupá. Olha aí, seu João, mais um ganhador na sua mão, seu João. E dessa vez uma história aí, realmente diferenciada, os seus clientes que compram através do WhatsApp. Dessa vez você premiou através do WhatsApp. Como é que foi essa história aí? É, Vandone, bom dia. Eu tenho esse cliente há bastante tempo que compra comigo pelo WhatsApp. Uma hora no Sinop não dá pra ele vir comprar aqui. E aí ele comprou, me pediu a cartela, mostrei pra ele o prêmio. Ele comprou pelo WhatsApp, me pagou, preenchi a cartela e mandei a foto pra ele. E deu. Foi mais um ganhador de 25 mil reais, né? Mais um ganhador na banca do seu João Batista. Ele que é vendedor aqui, próximo à lotérica aqui na cidade de Matupá. Então acredita você também, compre o seu Mato Grosso da Sorte e venha ser o próximo ganhador, amigo. Mato Grosso da Sorte Um abraço aos amigos que estão acompanhando o Mato Grosso da Sorte. Aí o vendedor aqui que a gente mostrou, o João Batista, ele é de Matupá, né? Exatamente. E o João Batista, ele vendeu pra um morador aqui de Sinop. Ele chamou o João Batista no WhatsApp e falou, ó, eu quero aí um bilhete Mato Grosso da Sorte. Comprou de longe, né? Comprou de Sinop, mas na verdade comprou com o vendedor de Matupá, o João Batista. Pode confiar no João Batista que ele é pé quente, né? E adquiriu aí o bilhete e acabou fazendo o ganhador aqui de Sinop, né? E é o seguinte, você que está acompanhando o Mato Grosso da Sorte, agora está na hora de conferir a premiação da próxima semana, hein? Estou curioso, hein, professor? Eu quero ver e o povo também. Gira aí, professor! Para encerrar com chave de ouro o mês das mulheres e comemorar o domingão de Páscoa, uma promoção recheada de prêmios do Mato Grosso da Sorte. Cargo, moto e muito dinheiro para concorrer. R$ 5 mil no primeiro prêmio, uma moto Honda Biz no segundo prêmio e um Renault Quint zero quilômetro no terceiro prêmio. E tem ainda 20 giros da sorte e 10 giros por dia de R$ 500 cada. Só R$ 5,00 para concorrer ou leve três por apenas R$ 10,00 da tripla chance. Mato Grosso da Sorte, ficou mais fácil ganhar. É o especial de Páscoa chegando, né? O coelhinho da Páscoa do Mato Grosso da Sorte que é presente a você com o carrão. É um Quid, um Renault Quid novinho, novinho, mais prêmios em dinheiro para você. Então gira de novo aí, professor! Para encerrar com chave de ouro o mês das mulheres e comemorar o domingão de Páscoa, uma promoção recheada de prêmios do Mato Grosso da Sorte. Cargo, moto e muito dinheiro para concorrer. R$ 5,00 no primeiro prêmio, uma moto Honda Biz no segundo prêmio e um Renault Quint zero quilômetro no terceiro prêmio. E tem ainda 20 giros da sorte e 10 giros por dia de R$ 500 cada. Só R$ 5,00 para concorrer ou leve três por apenas R$ 10,00 da tripla chance. Mato Grosso da Sorte, ficou mais fácil ganhar. Beleza, olha só que maravilha, né, gente? Essa premiação é fantástica, meu amigo, show de bola. Já faço convite para você que está acompanhando o Mato Grosso da Sorte, ó. Você pode comprar através das nossas plataformas digitais, mas eu sempre falo para você, meu amigo, para você, minha amiga, ó. A banca do seu vizinho, a banca do amigo, ó. Toma um cafezinho daquele original, compre o seu Mato Grosso da Sorte com ele, que você vai aí estar colaborando com a economia também da sua cidade, do seu município, do seu território, do seu distrito, tá bom? E agora chegou a hora do giro da sorte. Joga da tela aí, meu caro professor, meu amigo, gente boa. Me fez um convite todo especial hoje, viu, Micael? Convite que é? Para mudar a churrasqueira de lugar? A churrasqueira já mudou de lugar. Para ajudar ele, né? Para almoçar hoje aquele churrasco suculento. O professor me convidou, só eu, o comentarista não. É, você tá com a moral, é só você, né? É só os que vão fazer o implante, ele tá combinando certinho. Exatamente. Meus amigos, agora é a hora do giro da sorte. Para você que tá com a gente, aquele abraço tudo ok, né, gente? Tudo beleza? Meu amigo, ó, correndo atrás da emoção, valendo o quentão. Vai girando, vai girando, vai girando. Parou o número do bilhete, 32.633. Jaize. Jair. Jair Ferreira. Ele é da cidade de Alta Floresta. Lenice é a pé quente. Segundo giro da sorte, são 20 giros de quentão. Boa sorte pra você. Girando, hein? Girando, 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 girando. Opa, parou. 4.881 é de Lucas do Rio Verde. É o Amaurilho, né? Amaurilho Sá, de Lucas do Rio Verde. A Rosângela é a vendedora pé quente. Que beleza. Mais um quente. Opa, mais um giro da sorte. Vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, girando, girando. Parou. Que beleza. 534.191 é o número do bilhete. Acho que é Maria, né? É Mário ou é Maria ali, pessoal? Parece ser Mário, né? Eu acho que é Mário, né? Isso. Ele é da cidade de Sinop. E José Irã é o pé quente. Quarto giro da sorte. Mais 500 reais pra você. Girando, 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 girando. Girou. Parou. Parou. 2.655. 2.655 é Iliaquim Luiz. Acredito que seja isso, né? É de Juína. Vendedor é Kiko. Hotel Brizola. Eu creio que é isso também. Eu creio que seja isso, né? Que beleza. Agora é o quinto, né, gente? É o quinto giro. Vai girando. Valendo o quinhentão. Manhã de domingo. Parou. Quinhentos e sete mil quinhentos e cinquenta e nove. Raimundo Nonato deve ser. É da minha querida cidade de Peixoto. E sabe quem vendeu? A baixinha. Alô, Peixoto. A baixinha tá pé quente demais. Alô, baixinha. Sexto giro da sorte. Mais 500 reais. Girou, girou. Parou. 533.680. Acredito que seja a Adriana, né? Adriana Pereira. É de Guarantã do Norte. Kombi. Vendedor pé quente. É. A Kombi que é na região central. Próxima praça de Guarantã. Vai girando. Mais um giro. Vai girando. Vai girando. 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 Parou. 506.831 é o número do bilhete. Eliane Martins Rocha, eu creio que é isso, né? Ela é da minha cidade de Confresa, na região do Araguaia. E quem vendeu? Alisson Pequete. Olha o Alisson aí. Oitavo giro da sorte. Mais 500 reais. Girando, girando, girou. Parou. 15.760. Carlos Roberto Pereira. Ele é de Vila Rica. E o Tiago, né? Tiago Barros, vendedor pé quente. Que beleza. Aquele abraço a vocês que tá com a gente. Olha, mais um giro. Vai girando, vai girando, girando. Parou. 7.263 é o número do bilhete. Elisângela de Lima. Ela é da minha querida cidade de... Marcelândia. Marcelândia, mas comprou em Cláudio, não é isso? Exatamente. Com terra rica, né? Sul. Eu acho que é isso, né? Pé quente. Beleza. Vamos girando. Décimo giro da sorte, mais 500 reais. Girando, girando é a metade, hein? Estamos na metade. 36.958. É o Jorge e Ricardo. É a Flavinha, é a vendedora pé quente lá do supermercado Kim Fuco, hein? Parabéns aí pro Jorge de Paranaíta. Que beleza. Mais um giro. Girando, décimo primeiro. Vai girando, girando, girando. Parou. O número do bilhete. 535.780. Gênesis Moreira. Moreira. Ele é da cidade de Juara, no Vale do Arinos, viu? Cuca, vendedor pé quente. Cuca é o vendedor pé quente. Décimo segundo giro. Boa sorte, meu amigo. Vamos lá, minha amiga. Vamos ganhar agora. Girando, girando. Girou, parou. 506.031. É Maria Diniz Barbosa, da cidade co-líder. E o Tony, o Xará aí, é o vendedor pé quente. Que beleza. Beleza, agora é o décimo terceiro giro. Vai girando, 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 girando. Parou. 514.803 é o número do bilhete. Giovanni. Giovanni Alexandre. Ele é da cidade? É, agora foi o contrário. Ele é de Cláudia, o Giovanni. Comprou em Marcelândia. Eu vou falar pra você, meu amigo. Maria Duarte, a vendedora pé quente. É a sorte ao contrário, né? Você é de uma cidade, compra na outra e ganha. Vou te falar. Décimo quarto giro da sorte, meu amigo Tony do Café. Mais 500 reais. Girando, 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 girando. Girou, parou. 38.055 é... De Vera, né? A Marco, né? Marco Tartari. Ou Márcio Tartari. Eu acho que é Márcio Tartari. É da cidade de Vera. E o vendedor pé quente é o J. Simpson, pelo jeito, né? Saiu aí mais um ganhador. Que beleza. Décimo quinto, tá, gente? Ele vai girando, 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 girando. Parou. 11.610 é o número do bilhete. Antonieta. De Souza, deve ser. Isso, ela é da cidade de Castelo dos Sonhos do Estado. Mieta, mega cena, vendedora pé quente. Que beleza. Alô, Castelo dos Sonhos do Estado do Pará. Vamos girando o décimo sexto giro da sorte. Mais 500, mais 500 reais pra você. Boa sorte, hein? Girou, parou. 31.200. É Melani Potuski. É da cidade de Itaúba, né? Comprou com pica-pau em Itaúba. Que beleza. Agora é o décimo sexto, tá, gente? Olha, o décimo... Perdão, o décimo sétimo. Vai girando, girando, girando. Parou. Que beleza. 654.158 é o número do bilhete. Fabiana Fagunes da Cruz. Ela é da cidade de Sorriso. Comprou através da nossa plataforma digital. Décimo oitavo giro da sorte. Mais 500 reais. Muita gente ganhando em várias cidades do Mato Grosso e o sul do Pará. 36.175. É o Joel Francisco de Souza. É de Barra do Garças. Alô, Barra do Garças. O Jorge é o vendedor Pequente. Um abraço lá para o Zé Carlos Araújo, nosso representante. Que beleza. Décimo nono giro. Vai girando, 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 girando. Parou. 16.420 é o número do bilhete. Antônio Pereira. Ele é da minha querida cidade de Mato Pai. Quem vendeu? Ele. João Batista, o Pequente. É o último giro da sorte. Agora vamos fechando o giro. 20º giro. Mais 500 reais em dinheiro. É, meu amigo. 511.756. É Damiana. Damiana Almeida. É da cidade de Novo Progresso. E o Edson Marcelo deve ser o vendedor Pequente. Elson Marcelo. Isso mesmo. Elson Marcelo de Novo Progresso. E tá aí a Damiana ganhando 500 reais. Fechando os 20 ganhadores. Parabéns a cada um dos ganhadores aqui do Giro da Sorte, do Mato Grosso da Sorte. A gente lembra mais uma vez. Foram muitos ganhadores hoje e ainda não terminou. Tem ainda os ganhadores durante a semana, né? No Giro do Dia, a partir de amanhã, serão dois ganhadores por dia, cada um ganhando 500. E a gente lembra. Toda vez que você, se você for um dos ganhadores aqui, se você foi um dos ganhadores do programa de hoje, aceite apenas ligações do nosso telefone oficial do Mato Grosso da Sorte, tá? Pra evitar qualquer tipo de golpe. Os golpistas, infelizmente, acabam se passando pelo Mato Grosso da Sorte pra aplicar algum tipo de golpe. Então, nós alertamos você. Se você é um dos ganhadores de hoje, ou durante essa semana agora ganhar no Giro do Dia, só fale a respeito de recebimento de prêmios com esse telefone aqui, que é o 66 3015-1941, né, Tony? Com certeza. Aquele abraço pra vocês. E agora, rapaz, só antes de falar da aça. Professor, só um pouquinho, por gentileza. O café é bom, porque já acabou. Acabou o café? Acabou o café. Mas, rapaz, eu queria o meu. Não, agora só no próximo final de semana. Vai ter que fazer mais. Ô, professor, as novidades da Acia Fiat. Olá, falamos aqui da Acia Fiat. E hoje, eu, Hudson, vim trazer pra vocês novidades na nossa gama, né, e falar um pouco pra vocês dos veículos que estão disponíveis da marca Fiat. E a gente tem aqui, por exemplo, o Fiat Mobi, né, o nosso compacto da marca Fiat, um veículo de motorização 1.0, câmbio manual. Temos ele disponível em duas versões, Mobi Like e o Mobi Trekking, né, que seria a opção mais completa. Temos também as opções hatch e sedã, que seria Fiat Argo e Fiat Cronos. Temos essas duas versões de veículos com câmbios automáticos e câmbios manuais também. A Fiat também conta com os veículos SUVs, né. Hoje, na gama Fiat, nós temos o Fiat Pulse e vamos ter também o exclusivo Fiat Fastback. São os SUVs da marca, certo? Todos os dois modelos, temos eles com motorizações aspirada, no caso do Pulse, nas motorizações 1.3, manual e automático. E no Fastback, contamos com as inovadoras versões 1.0 Turbo, né. E no caso do Fastback mais completo, temos ele também no 1.3 Turbo, né, o motor T270, com o câmbio automático. Na linha das picapes, a Fiat conta hoje com a Fiat Toro e a Fiat Strada, né, as duas queridinhas do Brasil. Temos condições de veículos manuais e automático e agora a exclusiva Strada 1.0 Turbo, né, nova motorização. Nessa linha, não só nas picafes, mas todos os veículos, o cliente conta com os exclusivos descontos da venda direta de fábrica, tanto para produtor rural ou para a CNPJ. Na linha Fiat, você cliente também vai encontrar as vans, né. Hoje, a gente trabalha com a Fiat Fiorino, a Fiat Escudo e a Fiat Ducato. Então, temos três segmentos de van, né, comercial leve, intermediário e para carga, né, ou para transporte de passageiros, no caso das Fiat Ducato. A Fiat Fiat fica aqui em Sinop, na Avenida Alexandre Ferronato, número 60, né, avenida que dá acesso ao shopping aqui da cidade. Para você, cliente que precisa entrar em contato com a gente, o fixo é o 6635175700. E você, cliente que quiser falar diretamente comigo, tem o 6635175751 e também temos o WhatsApp, é o 66997137487. Então, dá uma passadinha aqui na loja, loja moderna, né, loja ampla, climatizada, pronto para atender você, cliente. Beleza, né, gente, deixa eu mandar um abraço especial para o Nédio, que é o gerente de vendas da Ásia Fiat, o Anésio e todo o time, assim, mais uma empresa do Grupo Machado. Aquele abraço, e tem um detalhe, viu, Micael, o Nédio é torcedor colorado, viu. Sabe torcer, né, sabe torcer. Ele adiantou para mim o seguinte, que vai presentear eu e você com a camisa do Internacional. Eita, rapaz, olha o que eu vou esperar, hein. Beleza. Vou esperar esse presente, então eu já ia comprar, agora nem vou comprar mais. Vai economizar, né. Ô, Nédio, aquele abraço, viu, Nédio. Um abraço, Nédio. Falando em camisa, tem gente com a camisa nova, rapaz, com a peita nova do Flamengo. É um manto sagrado. E tem um amigo nosso que tem uma camisa do Flamengo, que ele ganhou de presente, que está vendendo para o meu amigo Nédio. Vendendo? É. Rapaz, eu vou te falar. Vamos falar da Copa Flá, o professor já está agilizando a gente ali, porque a Escola Flamengo está à sua disposição. E mais uma vez, você que quer ser um dos atletas da Escola Flamengo, vai ter essa oportunidade aí de participar dessa competição. O professor vai colocar na tela aí as informações para a gente, mas é a Copa Flá Local, né. É uma competição organizada pela Escola Flamengo de Sinop, envolvendo os alunos da escola, os meninos que treinam lá. As equipes são formadas, tem toda uma organização, né. É uma competição muito bem organizada e é muito gostoso você acompanhar as partidas envolvendo a criançada lá, viu, Tony. É uma competição sadia, uma competição que dá aquela sensação das grandes competições, viu. Com certeza. Então, aquele abraço, um grande evento aí interno aí da Escola Flamengo. Lembrando que a Escola Flamengo é referência em todo o território nacional, viu. Professor, premiação? Ah, o Diego. Ah, rapaz. Um ívolo do Mengão. Ah, o Diego vai falar. Vai falar. Vamos ouvir. Gira aí. E aí, pessoal, preparados para a Copa Flá local? Quero ver vocês se divertindo muito e jogando com muita raça, amor e paixão. Rapaz, você viu o craque aí, Tony? Rapaz, campeão da Libertadores, campeão carinhão, campeão da Recopa. Esse é o famoso 10 de faixa, né? É o grande Diego. Ele falou em 10 de faixa. Teve uma carreira brilhante aí no Flamengo também. Eu acho que diante do Zico, depois do Zico, é ele. Tá na tela aí as imagens aí, ó. Copa Flá local, inscrições de 11 a 30 de março até o final do mês. 99987-6900. Entra em contato para fazer já sua inscrição até o dia 30 desse mês. Tá acabando, hein? Estamos chegando quase na última semana aí do mês. 99987-6900. Você vai poder jogar aí a Copa Flá. A gente vai estar por lá acompanhando também, né, Tony? Um abraço a todo o time da Escola Flamengo. Ó, 66-9987-6900. Exatamente. 66-9987-6900. Escola Flamengo que é referência em todo o território nacional. Um abraço aí para o meu amigo Júlio César Lobo Birubiro. Para o Tionai, que é um dos diretores. Para a Dani e todos aí da Escola Flamengo. Aquele abraço especial, tá? Vamos conferir a premiação da próxima semana. É isso, professor. Semana que vem, especial de Páscoa. Gira aí, professor. Para encerrar com chave de ouro o mês das mulheres e comemorar o domingão de Páscoa, uma promoção recheada de prêmios do Mato Grosso da Sorte. Cargo, moto e muito dinheiro para concorrer. 5 mil reais no primeiro prêmio, uma moto Honda Biz no segundo prêmio e um Renault Quit zero quilômetro no terceiro prêmio. E tem ainda 20 giros da sorte e 10 giros do dia de 500 reais cada. Só 5 reais para concorrer ou leve 3 por apenas 10 reais da tripla chance. Mato Grosso da Sorte. Ficou mais fácil ganhar. Meu amigo, sim, cão, baratinho. Para você comprar o Mato Grosso da Sorte, meu caro, me caiu. Então você leva 3...